Trabalhando em negócios, onde aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado E hoje na batalha você vai botar dinheiro, acabou o K.O. Esse é o mirante que correu, chupou o pau do meu ovo E você, está no estado, improvisando e hoje eu chego o acinilando, aniquilando Amigo, você não vai fumar maconha, tá com o braço assim porque tá passando vergonha Eu já sofri e vou fazendo aqui, representando quando o estudante vai cair E aqui tá escrito, foi na norte, pode ter certeza que hoje vai ser a tua morte Chupa o meu avô, chupa o meu avô, chupa o meu avô, chupa o meu avô Se liga só, ó, hoje tá na casa, se liga só Porque o meu nó, eu estouro champanhe, eu morri mas eu sobrevivi Do suco da tua mãe, porque já sabe mano que meu zé ser verdadeiro Eu também corri atrás da tua irmã lá no puteiro, porque já sabe que eu tô tranquilo Isso que é freestyle, isso que é flor e adicção, porque esse avô é estoto Você quer me ganhar, tá usando a porra da rima dos outros Porque o meu freestyle é eterno, as rimas são dos outros Porque a sua anota no caderno, porque eu tô tranquilo e você é um idiota É muito grau do seu óculos, vai enxergar sua derrota Vai ligar no mano, tranquilo Isso que é freestyle, você sabe, eu tô na improvisação Porque é menor, você é um iludido, tira a porra do moleque a pessoa Tô fudido Aaaaah Chupa de botra Porque meu mano, isso aqui é a facção norte Hoje eu venho no freestyle só pra causa a sua morte Porque meu mano, eu faço pra eu ceder Seio pra caralha, que a mulher que é mais bonito que você Porque você é feio, eu faço no freestyle A rima que é rara, mano, e eu animo o baile Porque menor, esse é o free O cara é muçulmano, é bobeiro que pode pra se explodir Porque você é braço, tranquilo Isso que é freestyle no freestyle, sabe que eu não vacilo Você é Padre Miguel, deixa eu te explicar Então pede pro seu padre rezar para te ajudar No teu outro daqui você sai morto Como você vê, no freestyle igualdeiro, tu é toso O seu papo não é reto, meu freestyle é discreto Você é fraco, viado, sua pele é traveco Aí, 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 aí Pra quem sabe o que é rap O que é hip hop Aí, só pra ter liberdade, mano Quero que todo mundo veja Tu passar vergonha E que o estudante é destaque Tu fala de muito mano, curte, ret Esse é o Tchupac Seu moça Tu nem sabe quem que é Eu represento, continuo capaz de manter o de pé Então aí, peço por favor Chega comigo no refrão Todo mundo e chupo meu amor, vai Chupo meu amor Ele foi lá no asilo e pediu por favor Chupo meu amor Pegou o velhinho e sacou de ódio e só sai copo Chupo meu amor Chupo meu amor Ele deu pro engenheiro, pro pedreiro e pro instrutor Chupo meu amor Chupo meu amor Pegou meu velhinho e levou e ele te almoçou Chupo meu amor Chupo meu amor Não entende o que é terrível, o estudante provisou Então, chupo meu amor Chupo meu amor E de longe na tua casa, o estudante te matou Tem, 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 tem Rapaziada, galera Para o do pabinheiro, a batalha que foi foda Batalha do PEC MC Almirante à esquerda MC Estudante Engenheiro, segurança, professor Engenheiro, tipo avô Avô Para ele que vai chamar a rima da MC, almirante Uou Para ele que vai chamar a rima da MC, estudante Uou